Fala turminha, beleza? Bora pra mais um pepino aqui galera, tô com esse Redmi Note 10 aqui Ele não liga viu turma, eu acho que é o Redmi Note 10 porque eu olhei aqui o código da bateria dele né E pelas fotos lá é ele mesmo O cliente falou pra mim que tava usando ele né, foi numa reunião, tava usando ele E do nada ele foi pra carregar e o telefone desligou, não ligou mais Aí na cidade ele tem uma assistência lá, ele levou lá Mas os meninos lá dizem que eles não é técnico e que o defeito é na placa e que eles não conseguiam arrumar um negócio assim É da cidade vizinha aqui, aí ele saiu da cidade dele e veio aqui trazer pra mim né turma Eu coloco pra carregar, ele fica assim ó, tentando carregar Ele fica tentando e não vai Não acontece nada, não vibra Só ficando a tentativa ali Vou plugar no meu celular pra vocês entenderem como é que funciona ali Olha lá, pluguei no meu telefone agora O telefone vibra e já dá lá o cargo Aí tá carregando, de boa Beleza? Então é isso que tinha que tá fazendo esse outro aparelho aqui Mas não dá, ele só fica tentando Eu tava editando outro vídeo e já aproveitei e já abri ele né Joguei um calorzinho aqui ó turma E passei o raio-x aqui pra cortar a colinha que o rapaz colou de novo né Eu passei aqui, cortei a colinha Aí eu fui limpando aqui ó Já limpei a cola e tal Agora vamos montar ele e ver o que que é isso Vamos ver porque que ele não liga né turma Vamos ver se tá difícil esse BO Como é que tá isso aqui Certo? Vou tirar esses parafusos e já volto Aqui tá tudo certo Até agora não vi nada errado Primeiramente que eu já acostumei desconectando esses cabins Desconecta a bateria primeiro né Bateria é sempre a primeira a desconectar e a última a conectar Aí eu sempre desconecto e fico procurando solda fria nos cabins Que é esse telefone que tem esse tipo de cabo aqui ó É danado pra ter solda fria Mas não tô achando nada turma A não ser uma pluma aqui ó Olha lá Eu achei essa pluma aí bem amassada no conector aqui Do cabo LVDS tá vendo? Eu não sei se isso aqui atrapalha o telefone a começar a carregar Aí ó Só essa pluminha que eu vi de diferente aqui Vou tirar essa bichinha daqui E ver se carrega Vamos medir a bateria também né Isso aqui tremedeira Deus do céu Pronto Tirei a pluma Vamos medir a bateria aqui Vamos ver Talvez essa pluminha aqui Não tá deixando Mas aí não faz sentido né turma Não faz sentido com a história do Do cliente que parou do nada Mas nesse mundo nosso tudo é possível 4.3 Tá carregadona a bateria Era pra ligar turma E mesmo assim Vou testar de novo tá Vou pegar uma escovinha Só pra teste mesmo Só pra tirar dúvida né Pega uma escovinha Limpar mais Bem limpinho E vou testar de novo Pra ver se muda alguma coisa Apesar que era pro aparelho ligar né Que não tem nada a ver com isso aqui ó Que o aparelho liga até sem esse cabo aqui ó Mas vamos testar Primeiro os mais fáceis É a mesma coisa viu turma Mesma coisa Fica ali tentando carregar E não vai Tentando assim né A bateria já tá carregada Então era pra gente apertar o botão aqui E ele já ligar Mas algum Tem algum erro aqui mesmo Deixa eu procurar Ver se eu vejo alguma coisa estranha E avisa aí É turma Bateria carregada Não tem curto na placa Não tem sinal de oxidação Eu vou ressoldar esse PMIC aqui turma Esses 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 Redmi tá dando muito Disso aí ó É Solda fria nos PMIC E FPMIC também Ó Aqui eu já medi aqui ó Quem me acompanha sabe Se bipar dos dois lados Tem algum curto Então eu testei todos os capacitorzinhos aqui Tá tudo certo Tudo bipando um lado só Então eu vou fazer uma ressolda nesse cara Cuidado que o processador e memória tá aqui ó Entendeu? Então a gente tem que evitar bater calor Nesse rumo de processador e de memória Aqui Vou fazer uma ressolda nesse carinha aqui ó E já volto Pra gente ver se resolve Aqui eu vou bater aqui na faixa de 380 graus Aqui ó 400 graus A temperatura maior o tempo é menor né Eu bato aqui uns 400 graus E vou mexendo aqui nesse capacitor Nessa bobina Quando a bobina dá uma mexidinha assim ó Pra lá e pra cá Eu sei que a solda tá mole E eu paro Eu não vou mostrar que se a minha mão aqui Vai ficar na frente da placa aqui Então nem adianta eu mostrar Que eu tenho que ir com a mão e com a pinça aqui O soprador Então Não vai resolver viu turma Vou fazer uma ressolda aqui e já volto Tem que colocar uma pasta aí viu Uma pasta de solda Coloco uma pasta de solda boa aí Pra ajudar a derreter tudo E vamos bater calor Quanto menos tempo ficar aquecendo a placa melhor Por isso que eu tô preferindo usar uma temperatura mais alta Um inscrito aí me pediu pra falar a temperatura Mas tem Às vezes eu uso 400 Tem vezes que eu uso Se eu tiver muita pressa Eu uso 500 logo Porque aí vai menos de 3 minutos Já 3 não né 500 graus aqui É um minutinho E já amoleceu tudo Então rapidão faz Só que tem que ter É Tem que ter Prática né Tem que ter prática pra isso Quando eu comecei Quando eu comecei eu ia Na temperatura que os cursinhos manda ir É 350 graus né Só que eu percebi que com 350 graus Você fica aqui uns 10 minutos 5 minutos e nada amolece A placa vai empretejando Aí é ruim Então eu já tô usando é mais Eu tô usando é 450 É nesse preço aí turma E derrete bem mais rápido Rapidão o trem já tá Já amoleceu Ó Aqui agora tá 460 Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui Vou bater pra cá assim Fico mexendo um capacitorzinho aqui ó O capacitorzinho mexeu aqui Eu já paro Ó O capacitorzinho dançou já Já pode parar A solda Tipo assim A solda fica tão molinha Que a gente sabe que Ó lá O capacitor saiu e voltou Pro mesmo lugar dele Aquilo ali que eu tava mexendo Ele tá alinhadinho Aí ele saiu e voltou Pro mesmo lugarzinho Quando a temperatura é meia baixa O capacitor sai E ele não volta Porque a solda ainda tá meia Tá meia Meia dura E não derreteu de tudo Então esse bichinho emoleceu Eu já joguei mão calorzinha Nesse aí aqui também Ó Então ressoldei esse setor Vamos esperar esfriar Vamos ver se funciona Porque os Redmi Que tá chegando aqui Turma Que eu não acho nada errado Eu ressoldo o PMIC E volta Entendeu Então é por isso que eu já tô indo No modo Automático já Não achei nada Eu já mando a ressolda no PMIC Vamos ver Beleza Se eu tenho que dar esfriada Toda vez que faz ressolda em aparelho Tem que medir de novo Os capacitorzinhos Tem que bipar só um lado Se depois da ressolda Os capacitor começam a bipar Dos dois lados É porque deu merda Aí vai ter que tirar o componente Fazer o rebalo dele E solda ele na placa de novo Entendeu? Que eu já peguei E parei Que aconteceu isso A assistência tentou fazer a ressolda aqui Eu nem limpei ainda A assistência tentou fazer a ressolda Fechou o curto de baixo do CI lá E ela condenou a parei Mas se começar a bipar dos dois lados Aí tem que tirar o CI Refazer A soldinha de baixo Depois eu vou voltar Não vou nem limpar agora não Eu já vou testar o aparei Nem que se não der Aí eu tento ressoldar de novo Ou ressoldar outro setor Vamos vendo aqui Cadê? Paranauê Vou montar aqui Ao vivo mesmo Porque tem grandes chances De dar certo isso aqui Aquele negócio Vai aparecer muito Aparei com o mesmo defeito Aí a gente já vai ficando Meio prático no negócio Eu não sei também não Ué Ué Peraí que o meu negócio Tá desligado Saiu da tomada O meu Meu aparei de De testar Vou pôr na tomada agora Coloquei na tomada É É É o meu jeito Então creio que não é ressolda Ressolda Viu turma Mesma coisinha Deixa eu tentar outra coisa Vai entender né turma Depois da ressolda Eu limpei O aparei Limpei o aparei Limpei o aparei O aparei Parafusei Tipo assim Tipo assim Puxando carga direta Falei uai Aí eu apertei aqui Ó Voila Uai Isso aqui é difícil Mas isso aqui é bom Só da gente aprender A medir curto na placa Igual Só de você aprender A medir curto na placa Ver que tá tudo certo A bateria tá certa Que pode ser alguma solda fria Alguma coisa nesse estilo Já ajuda Agora Saber aonde tá Essa solda fria Aí que é o brabo Ali eu acho que ele tá puxando Que ele tá com 97% A bateria tá carregadona Por isso que a amperagem aqui Tá baixa Olha lá Tá 500 miliampere e tal É porque a bateria Já tá praticamente carregada Nesse caso aqui Quem pegar a BO desse jeito Tem que Deixar Uns 3 dias né Antes de devolver pro cliente Desligar o aparelho Ligar de novo Se desligar e ligar Tipo assim Uns 3 dias Ele não apresentar defeito É porque acertou a veia do bicho Agora se ele der defeito É porque ainda tem a solda fria Só que aí gente sabe onde tá Isso que é o problema Desse Xiaomi Esse Xiaomi aqui tá dando muito Isso aí Solda fria Ó já liguei Ligou de novo Beleza Então vou subir esse vídeo Aí pra mais Essa dicasinha Eu não sei Eu vou ficar aqui Ligando e desligando Ele uns 2 dias 3 dias Até que o rapaz Não é daqui É de outra cidade Eu vou subir o vídeo Só pra mais um conhecimento Não tá achando nada No aparelho Pode ser solda fria Não tem o que fazer E esses bichinhos Tá dando muito solda fria No EFPMIC Tem vez que a gente Ressolda na hora E não liga E a gente limpa a placa Espera aí Uma hora Um pouquinho Aí liga Já aconteceu comigo Já umas duas vezes Não duas não As quatro vezes Então tomara que seja Solda fria Viu termo Vamos ver Eu já vou despedir Por aqui Porque eu já tô Cheio de BO Aquela caixa ali Tem muita coisa queimada Tá bem que eu achei O pedaço Do código De uma peça Que tá Nela lá Senão não ia nem ter Concerto essa caixa Vamos ver que código É esse Fazer pedido De peça Pra aquela caixa E vamos lá Beleza Por isso que eu já vou Finalizar por aqui Bora trabalhar Turma Um abraço Pra todo mundo Aí ó Fui Tomara que dure Muito tempo Tomara que eu tenha Acertado a veia Do negócio Aqui Tchau Eita Telefone Tá travando Porra